Marvel's Spider-Man 2 saiu e tem muita gente dizendo por aí que o desenvolvimento do Miles é forçado e que o Peter tem um desenvolvimento ruim ou que até desrespeitaram o personagem. Será que isso é verdade? Eu te garanto que até o fim do vídeo você vai ter uma resposta. Ok, vamos lá. O Homem-Aranha. Um cara carismático e bem-humorado que carrega os valores dos seus tios para se tornar o herói que é. Humilde, sempre dando o mérito das suas vitórias às pessoas próximas a ele. Um homem altruísta, sempre colocando os outros acima do seu próprio bem-estar. E uma pessoa que sempre carrega toda a culpa que sente quando fracassa, sozinho. Mas não importa quantas vezes ele fracasse, ele sempre se levanta e dá um jeito de fazer a coisa certa. Afinal, ele é a única coisa entre Nova York e a destruição total. Mas para responder a pergunta anterior, a gente tem que olhar para o homem por trás da máscara. Peter Parker. No começo dessa história, Peter está tendo que lidar com uma perda enorme. Sem conseguir achar um emprego para pagar suas dívidas. E quando ele finalmente acha, ele é demitido por ter que arcar com a responsabilidade de ser o Homem-Aranha. Ele parece sufocado no meio de tantos problemas e a gente pode ver isso se refletindo na vida dele. A casa bagunçada, cheia de lixo e sem ninguém lá. E isso funciona perfeitamente como uma representação visual da mente do Peter nesse jogo. No fundo da casa tem um quarto com todas as coisas da Tia May, coisas das quais ele não consegue se desfazer ainda por não ter superado a morte dela. A Tia May sempre foi como uma mãe para o Peter. Sempre dando os conselhos certos e ela passou grande parte dos valores que ele precisava para se tornar quem ele é hoje. E temos um exemplo de um desses conselhos no jogo. Uma cena onde a Tia May fala sobre equilíbrio e que ele precisa focar em uma coisa só. Caso contrário, ele vai ficar perdido. E é assim que ele está no momento. Fora isso, ele parece estar se sentindo sozinho porque a MJ não pode se mudar para a casa dele nos subúrbios, já que o trabalho dela exige que ela fique na cidade, perto da ação. Seu relacionamento com ela parece estar indo bem, mas a gente vê que existe muita mágoa guardada mais para frente na história. E nesse momento, o Harry Osborn é introduzido. Seu melhor amigo. Ele dá esperança para o Peter, já que além de ter o seu amigo de volta, ele ainda aparece com solução para todos os problemas que eu mencionei antes. Ele acaba com a solidão do Peter porque ele quer passar o máximo de tempo possível com seu amigo. Ele oferece um cargo de cofundador em uma empresa e ajuda o Peter com seu luto por causa da criação da fundação Emily May dando assim outro significado para sua perda. Mas tudo isso é destruído quando o simbionte escolhe o Peter como seu hospedeiro. O jogo consegue mostrar bem com os diálogos como o simbionte consegue descaracterizar tudo o que faz parte da essência do Homem-Aranha. Ele fica mal-humorado, nervoso e reclamando toda hora dos problemas. Fica arrogante falando que ele sabe o que está fazendo porque ele que é o herói. Fica tão egoísta que coloca os seus objetivos acima da vida do seu melhor amigo. O Paul Miles por ter deixado o lagarto escapar e não consegue mais ter força para se levantar usando apenas o fato de ser um herói e carregar toda essa responsabilidade. E por isso, ele acaba se apoiando no simbionte. E no final, ele quase entra em um caminho sem volta quando está prestes a matar o Kraven. E é nessa hora que aparece a pessoa que vai salvar ele de toda essa escuridão. Miles Morales Desde que ela é introduzida nessa história, é deixado claro o quanto ele admira o Homem-Aranha. Quando ele perde o seu pai, quem ajuda ele a amenizar essa dor é o próprio Peter falando que se dedicar a ajudar os outros te ajudam a se distrair. E por isso, Miles cria um respeito enorme e um carinho de irmão por ele. Para no final descobrir que ele era o herói que tanto admirava. No seu próprio jogo, ele aprende com o Peter que é normal cometer erros e o que é importante é não desistir e sempre arrumar uma maneira de fazer a coisa certa. E no começo do segundo jogo, o Miles, mesmo já sendo o Homem-Aranha, demonstra que ainda depende muito do Peter para proteger a cidade. No decorrer da história, ele é obrigado a confrontar sua perda e seus medos novamente com a aparição do Senhor Negativo. E consegue superar tudo isso de uma vez por todas. E quem seria melhor para salvar o Peter que o seu próprio aprendiz, o garoto que vem seguindo seus passos até esse momento. Miles enfrenta o Peter e o lembra o que significa ser o Homem-Aranha. E assim, o Peter se vê livre do simbionte, mas sufocado pela culpa do mal que causou em todos a volta dele. Depois disso, ele precisa encontrar uma maneira de tirar o simbionte de seu amigo Harry para evitar a destruição da cidade. Caso contrário, o Peter teria que matá-lo. Miles e o Senhor Negativo ajudam o Peter a superar a culpa que sentia pela morte da tia May. E a partir desse momento, o Peter entrega a liderança nas mãos do Miles. Já que ele sabe que ele não vai conseguir focar em salvar a cidade porque ele está muito preocupado com o Harry. Peter enfrenta o Venom, mas como a gente pode ver no primeiro jogo, ele não sabe como agir quando a vida de alguém que ele ama está em risco. E por conta disso, ele meio que é derrotado. E assim como antes, ele só cria coragem para fazer o que é preciso quando a própria pessoa em risco o encoraja. Assim, tirando o simbionte do Harry. E por causa disso, o Harry fica perto de morrer. E nesse momento, o mundo do Peter ia desabar novamente. Bom, agora vamos dar uma breve pausa para conversar sobre outras adaptações do Homem-Aranha. Em Homem-Aranha Longe de Casa, o Peter tem que lidar com a perda do seu mentor e com toda a pressão pública para ser o sucessor do Homem de Ferro. E por não aguentar tudo isso, ele tenta fugir da responsabilidade e tirar um tempo para ele. No espetacular Homem-Aranha 2, o Peter não consegue aguentar a culpa que sente por ter quebrado sua promessa e não conseguir salvar a Gwen. Por isso, ele desiste de ser o Homem-Aranha por meses. E no Homem-Aranha 2, o Peter vê tudo na vida pessoal dele dando errado por conta do seu trabalho como Homem-Aranha, perde seu emprego, magoa a MJ. E o Harry o odeia por achar que ele foi o responsável pela morte de seu pai. E por conta de tudo isso, ele larga o uniforme. E o que todas essas histórias têm em comum? No final de todas elas, aparece uma ameaça que é maior que o Peter e os seus desejos. E por isso, ele precisa aceitar a realidade e abraçar o fato de que ele é o Homem-Aranha. E carregar toda essa responsabilidade sozinho. E essa é a diferença nessa história. O Peter não tá mais sozinho e o jogo mostra isso várias vezes. Sempre que o Peter tá prestes a fracassar em algo durante o jogo, o Miles sempre aparece no último momento e salva ele. E não é diferente nessa situação. Porque uma das mensagens desse jogo é sobre momentos ruins e como isso afeta pessoas em volta de você. Como uma amizade pode te ajudar a passar por esses momentos pra depois você se reerguer e sobre segundas chances. E fazer o melhor que você puder pra aproveitá-las. Por isso, o Miles consegue reanimar o Harry, salvando não só ele, mas ao Peter também. Mantendo sua esperança viva. E assim ele conclui a sua jornada como um herói. Salvando o próprio Homem-Aranha, que tanto admirava, assim como seu pai fez. E no final do jogo, vemos a casa que agora é do Peter, com tudo em ordem. A Mary Jane se mudou pra morar com ele. E a casa está cheia com todas as amizades que ele cultivou até agora. O Peter pendura o uniforme e passa essa responsabilidade temporariamente pro Miles. O Miles entende que o Peter precisa de um tempo pra ajeitar as coisas. E por agora ter confiança em si mesmo, ele aceita essa responsabilidade. Enquanto o Peter segue em frente com outra maneira de ajudar as pessoas. Dando continuidade ao projeto de seu amigo. Mantendo vivo o sonho que não é só dele e do Harry, mas também das pessoas que ele não conseguiu salvar. E é nesse momento que o Peter Parker encontra o equilíbrio. E é esse momento que o Deus teve problemas. E é isso mesmo. Legenda Adriana Zanotto